Peraí, 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 não pula a intro não, rapidinho Mano, só quero deixar um recado que no primeiro link Aqui da descrição vai tá tendo o link do meu som Tá ligado? Se vocês puderem lá, dá uma fortalecida Uma view, uma inscrição, um joinha Vai ser de uma grande ajuda, fortalece aí o rap das mina E é isso, falou Um 3, 2, 1, sabe que eu não tenho dó Ei, presta atenção Que cê entrou no B.O Você vai perder e vai ficar só Que tem dois monstros do S O 90 e o Feijó E tem três com o Dudu Você não sabe contar, por isso que tomou no cu 3, 2, 1, 1, 2, 3 Mas aqui cê é freguês Ganhei de você no passado Agora é a vez de vocês Tudo bem, nossa vez Mas você não foi além E vai virar freguês Ó que engraçado Eu matando esse arrombado O Dudu tá aqui e a cópia tá do lado É que eu te achei cansado Esse aqui é um fraco que só vive no passado Caralho, minha rima não quer pop Dois monstros de São Paulo tão aqui O Coel e o Bob Demorou, mas tá ligado Vai virar freguês E o seu parceiro veio falando que é nossa vez É a sua de perder e de ficar no desfalque Cê tombou na final Um maloqueiro que nem o Klauck Se inscreva no canal e ativa o sininho, rapaziada Tamo junto, é nóis Não esqueça de deixar o like, hein, rapaziada Tudo bem, cê manda a mão Cê pode ser madri Mas no Rap Truta, cê não é real Ei, faz uma reza Só bala de passado Mas a última que ganhou foi com o César Foi com o César Mas você esqueceu Que quando se juntamos a última vez Vocês perdeu Não tá lembrado Se o Jaya não lembrou Eu te dou uma surra pra dormir Bem lembrado A última vez a gente perdeu Eu te dei um pau no mar de monstro Cê lembra o que aconteceu Sou verdadeiro Uma no mar de monstro Outra no Rio de Janeiro Pode ser no mar de monstro Mas no mar você morreu Porque eu também já busquei você lá no Coliseu Você até falou do Klauck Jason não quis dar o leite Ele perdeu pro Romarinho Você pro Emerson Shake Não, não, não Eu tô no bang Hoje eu vou fazer É um shake com seu sangue Você é o Real Madrid Nós joga igual o Barcelona Tá no ring com o MC São Parso, resumo é lona Cê joga igual o Barcelona Prece Se fuder eu saí do time Eu sou o Messi E aí, meu mano Não vai dar pra você Real Madrid aqui, Barcelona Vou te bater Rimas em 3, 2, 1 Pra bater em vocês Eu sou 1, 2, 3, flow 4, 5, 6 Não importa, mano Eu faço show Eu faço rápido Como você gosta de fazer Mas se você quiser Eu te bato no slow Peraí, mano Pelo amor Porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu É vida bandida Engraçado Logo a cópia do Salvador Você é meu mano Eu faço improvisado Você tá sendo avisado Pode pôr meu mano Você vem slow Só que o Cante vai te matando Eu tô mais acelerado Então para Você é o Messi Só que mano Eu sou o mais verdadeiro Quero que se for do Messi Estou melhor do mundo Cante truta É lupa de pedreiro Cala tua boca Meu mano Agora eu cheguei na destreza Você é lupa de pedreiro Ponte live na cara Receba Pega essa porra Pivete Mano, você tá na cruz Decorando e roubando minhas rimas Acho que é o Alan Jesus Yo, minha punchline receba Yeah, 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 yeah Ele disse Minha punchline receba Só que mano É sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil Dinheiro na patuva Pro bolso do empresário Para mano Pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história no free Igual é no futsal Falcão Não tem empresário otário Até porque não assinou os papéis Falaram do mar de monstro Eu te bati duas vezes Vão ser as urras E ficam os anéis Ah Você quer lembrar Acho melhor que é melhor nem gritar Negra, eu falei de x1 Mas se quiser agora eu bato de novo Pra você gostar Você tem que entender como funciona Que em qualquer canto fio A gente vai atacar o terror Você vem falar na minha cara Que o Prado ele é a cópia do Salvador Nós ganhamos o Aleste em sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste Que o Salvador mostrei duas gerações Dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa porque eu tô nessa batida Você ganhou Aleste em sábado E agora me assiste Ganhando a segunda ou bem a seguida Eu faço a rima e a minha Você sabe por que agora eu bato em ti Cante Tem a luva de pedreiro Mas você não tem o drip de MC Ei Pode ter certeza mano Que crítico é o seu estado Você só usa guimas passadas Você sempre que criticou o passado Ei Para com isso Você sabe que eu faço improvisado Eu não vou correr do x1 Já tinha te chamado no teu estado Acabo com esse cara meu mano Mano você fala besteira Eu sou meu próprio empresário Porra Eu gerencio minha carreira Tenta fazer pra cê ver Mano eu adoro Eu me amarro Você vive de passado Também tô passando Eu tô passando o carro Ele é o empresário Então eu vou matar esse MC Calma Cê vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei Cê tá fudido Acabei com a sua vida Depois dança Na próxima poesia acústica O Jai não participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Tio Não tava ligando para o dono do abacaxi Vou fazer o som pro Jai Que ele é meu irmão Ah Essa saída É que o sonho dos caras É mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala Mano para Abandonou o Big e o Apollo Pra rimar com o Trap Stalk Cê tem que ganhar vergonha na cara Acorda tio Você vai perder pra mim Independente de fama De trap De flow E de hype SP Até o fim Caramba 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 1 2 2 3 4 2 3 4 5 E agora aqui é papel, esse mesmo mesmo Não me diga, não me diga, não me diga Não me diga, não me diga Filho de cara, filha de cem de fome Não vai doer esse limite, vai doer até amanhã Só não acabou, antes de papo Sou o meu, tudo se amou Eu te vi de mundo Ele se ouve, nós de um Ah, meu, meu Cabe de nada, cê sabe que é o meu, 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 meu Ele já sabe que agora é que mais Eu te vi de mundo 3, 2, 1 3, 2, 1 As melhores batalhas aqui no canal no meu celular verde, rapaziada. Tamo junto. Deixa o like, hein! 3, 2, 1, 2, 1 Música E aí, a gente tá vendo isso aqui na época, ele tá me juntando a mulher E aí! A gente já falou assim, a gente já tá aqui na tia E o choque de uma componente, a gente não sabe quem é a tia E o que é que a gente já me empurrou? Calma, não vai dançar como eu Acabou que todo mundo trabalha por muito mais o jogo e puxar como eu Eu tô, eu tô, eu tô, eu não quero fazer na dança agora Nessa velha minha tia, ela chega em cima, já que a porta Aprender, na oi, mei, nasci, do ação, chegou com uma rica pra parar de guardar espanha do ui, só que é tuparói Para, meu mano, eu tenho balas de banhóis, eu já vou ui várias vezes, estava duas vezes na sala de espada tuparóis Eu estava tuparóis, hoje o tuparói está do meu lado, e depois que você pede pra mim, você vai parar na barriga do braço E aí, tempo, pra vencer? Um, três, quatro, seis, cinco, seis, nove, nove, um, 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 um Tuparóis, então讲uia da B trading agora jogànido, vêm na palavra para a gente vemos o corpo Quando a gente conversou o corpo, a gente conversou o braço, porque agora eu posso isso, eu vou até colocar dando cabo Qual foi a última temporada do pré comfortably? Outro E aí 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 Sabe muito bem, mano, que sua ideia é burra Me bate em todo canto do Brasil Colei no teu estado e tu tomou surra Eu tomei sua para o seu trio Mas acho que você esqueceu Que quando você chamou pro X1 o Dudu Cante, você perdeu Quer falar de qualquer lugar do Brasil? Pelo amor, eu to acelerado Eu não tiro pé do acelerador Cala a boca, o X1 nunca aconteceu Agora, mano, pode pá Então presta atenção, porque seu corpo agora já vai tombar Sinceramente, meu mano, pode pá truta Que eu atingi agora Pra mim tudo você fala demais Até hoje tá se garantindo com tua história E o cara que só fala de aldeia Esse aqui é meu papel Se queriam ver uma batalha de nível Se o Prado e o Neo Mas já que não tem aqui, eu vou convidar Porque eu já expliquei Eu falei para os caras que eu só faço história Porque eu fiz tudo que eu falei Ei, a batalha é contra mim Mano, você vai tomar um coro Você quer ter relacionamento com o Prado? Vai lá e pede ele em namoro Ei Caralho, é o dono do aprende Eu tenho maior consideração por você E sei que você é meu amigo Prado, o Prado está muito frago Por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar o seu cu Eu imprimo vocês três de vez Não importa se for no ES Em São Paulo eu posso fazer todo mês Ei, vai batalhar com ele Até porque ele não está pronto para briga Pelo que eu estou vendo Tem mais um espacinho na tua barriga Ei Para com isso Eu te falei que ia tomar uma suma Hip Hop para mim é compromisso Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscrevam no canal Ativem o sininho para receber todos os vídeos E todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada E meu solo HD aqui Tamo junto É nóis